Um bom filme de suspense é feito para te manter tão perdido e desesperado quanto o protagonista. Hoje falaremos de fratura. Se você não me conhece, eu sou o Leo. E você está no cinema ao quadrado. A trama gira em torno de Ray e sua família, Joanne e Perry, que estão tendo uma ação de graças meio ruim. Perry sofre um acidente e cai de uma construção. Ray tenta salvar a filha, mas acaba caindo também e batendo com a cabeça. Ele desmaia. Alguns momentos depois, ele acorda com sua esposa, Joanne, correndo para ver se eles estão bem. Ray está atordoado, afinal, acabou de cair e bater a cabeça. Quando recobra a consciência, Ray pega Perry, que aparenta ter quebrado o braço, e vai até o hospital mais próximo. Perry é atendida pelo Dr. Bertrand. Perry é encaminhada ao raio-x, onde Ray se separa de Joanne e Perry. Perry, ornitor... Ray volta à recepção e acaba caindo no sono. Após acordar e procurar por Jo e Perry, descobre que o plantão foi trocado e não há nenhum sinal de Perry e Jo. Algo está errado. E Ray começa uma incansável busca por sua família. E aí, se interessou? Está esperando o quê? Corre lá assistir. Fratura está disponível na Netflix. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui.